Vamos falar de sete benefícios para o paciente da telemedicina, na modalidade de teleatendimento, teleconsulta. Nesse momento que estamos vivendo, a gente tem até a necessidade de ter essa ferramenta para estar trabalhando e mantendo o acompanhamento de saúde das pessoas. Então, não estão falando muito para evitar aglomerações, que as pessoas evitem ficar circulando sem necessidade, por questão dessa situação toda que a gente está vivendo. Então, a telemedicina, para o paciente, tem essa vantagem. Ela evita aglomerações, evita que ele necessite circular e se exponha a ambientes onde pode ter outras pessoas que possam ter uma doença infectocontagiosa. Então, eu falo que não é uma vantagem só agora, nesse momento que a gente está vivendo. Seria uma vantagem até para outras situações, porque a gente sabe que idas desnecessárias ou exposições desnecessárias de pessoas a situações de ambientes, por exemplo, hospitalares, de pronto-socorro, aglomerações de pessoas, podem ser fatores que a pessoa possa contrair uma doença infectocontagiosa. Então, a vantagem para o paciente, além dessa, ela tem outra vantagem. Às vezes, para fazer um retorno, simplesmente mostrar exames para o médico, ou uma consulta que seria mais para acompanhamento, para renovação de uma receita de medicamento de uso contínuo. Então, o paciente não precisa fazer esse deslocamento e ter que pegar um transporte, o carro, se deslocar, às vezes, até em outra cidade. Tem pacientes que fazem acompanhamento com o médico, numa cidade a 100 quilômetros de distância, por exemplo, e às vezes vai para ir lá, para fazer uma consulta de acompanhamento, para simplesmente pegar uma renovação de uma receita de medicamento de uso contínuo. Então, claro, o médico e o paciente devem entrar nesse acordo, e principalmente o médico que vai definir se aquela situação é passível da telemedicina ou não. Então, essa é outra vantagem, evita deslocamento, aquela coisa de estresse no trânsito, de risco de se colocar numa estrada, numa viagem prolongada. Então, isso também é interessante. Outra questão é que o paciente pode ser atendido, por exemplo, se tiver condições ideais também, num lugar reservado, onde ele possa estar sozinho, para preservar o seu sigilo também, ele pode ser atendido até no seu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, a telemedicina, ela é muito útil, por exemplo, em situações que tem trabalhadores em locais distantes, mineração, plataforma de petróleo, por exemplo, navio mercante, isso já acontecia, né, de essas situações já terem necessidade de telemedicina. E hoje, também, pode ser uma vantagem de comodidade para o paciente. Por exemplo, ele está no seu trabalho, não quer se auseitar, ele pode marcar um horário da consulta, com hora agendada, ir num lugar reservado, estar sozinho e fazer uma consulta online. E também tem a questão da comodidade, também, da pessoa, às vezes, também estar em casa, mesma situação, tendo um espaço reservado para ela, ela pode fazer a consulta do conforto da casa dela, ao invés de ter que ir num local e esperar numa fila, né, com outras pessoas. Então, outra vantagem, né, e aí, falando em fila, né, pessoas, aglomeração, você vai evitar essa situação que, hoje, nós estamos evitando o que aconteça. Inclusive, numa nota técnica da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela fala que o ideal é tentar oferecer as consultas de telemedicina nesse momento que a gente está vivendo sempre que possível. Então, não é oferecer para algumas situações, como, por exemplo, emergências. Emergências não são situações para telemedicina, de jeito nenhum, tá, emergência é pronto-socorro. Mas, assim, um caso não complicado, ou uma pessoa que quer fazer um retorno de consulta, fazer consultas, às vezes, para rotina de exames, renovação de receita, paciente que já é um paciente conhecido no médico, que faz o acompanhamento por doença crônica. Então, são vantagens para o paciente também fazer essa consulta via telemedicina. Outra questão que muitos pacientes, às vezes, querem uma segunda opinião, querem um contato com algum médico especialista distante da sua localidade, da sua região, e aí o paciente, hoje, tem essa facilidade também, que ele pode fazer uma consulta via telemedicina e ser atendido por algum médico de qualquer lugar do país. Então, isso é uma grande vantagem também. E ele não precisa estar se deslocando. E brasileiros que moram e residem, né, residem fora do país, por exemplo, em outros países. Eu já tive pacientes que eu atendi da Alemanha, da Austrália. São pacientes que, às vezes, eles têm até acesso ao serviço de saúde no país onde estão, onde eles residem, mas, às vezes, por questões, às vezes, da dificuldade de comunicação, de idioma, diferenças culturais, eles, às vezes, buscam uma opinião de um médico brasileiro. Então, você tem essa possibilidade também. A telemedicina pode ser útil para os brasileiros que estão residindo no exterior, ou em viagem, né? Um grupo de turismo foi para o exterior, está em viagem, e necessita de um atendimento médico ou de uma orientação. Então, pode estar usando a telemedicina para isso, tá? Então, a telemedicina também ajuda nisso. Evita a automedicação, porque o paciente tendo mais acesso ao médico, né, com maior facilidade, com facilidade de horário também, o acesso, sendo melhor, ele evita a automedicação. Ele vai acabar evitando de se automedicar. E também, quando o paciente tem alguma situação, tem aqueles casos daqueles homens que ficam esperando a coisa piorar, né? Ah, eu vou ficar aqui com essa dor da barriga até piorar. Quando piorar, eu vou no pronto-socorro. Se ele tem acesso ao médico, ele pode, de repente, fazer uma consulta via telemedicina e ser orientado. O médico vai identificar a situação e vai orientar ele. Olha, essa situação, você não deve ficar em casa. Você precisa de uma avaliação presencial. Ouvindo isso do médico, eu tenho certeza que a pessoa não vai ficar em casa, né, esperando a coisa piorar. Ele vai procurar um atendimento presencial. Então, são muitas vantagens, né, que eu vejo aí para o paciente em relação a essa ferramenta que é a telemedicina, tá, pessoal? E antes de iniciar uma consulta de telemedicina, de qualquer tipo que seja, o ideal é que o paciente seja informado, né, das limitações da telemedicina, porque existe uma limitação importante, que é a falta, né, a ausência do exame físico. E isso deve ser encaminhado também em termos de consentimento livre esclarecido, para ele estar informado e dar o seu parecer de ciente sobre isso. E o paciente também tem que fazer uma parte que é dele, né? Ter um ambiente reservado para o sigilo, né, da sua consulta também, dessa relação médica-paciente, né? Então, ele deve estar num ambiente reservado. Utilizar fones de ouvido também para otimizar essa consulta, porque, às vezes, o som do celular ou do notebook não é tão bom. Então, utilizando o fone de ouvido, fica melhor para fazer a consulta, principalmente pacientes idosos, eles se beneficiam mais ainda quando utilizam um fone de ouvido. Ter uma boa câmera, um webcam ou a câmera do celular, né, o médico também vai prezar por esse cuidado. Tenho certeza que o médico também vai estar num ambiente reservado, sem outras pessoas, para poder fazer essa consulta, como se fosse num consultório, tá? E se a pessoa, por exemplo, né, tem necessidade de ter um acompanhante? Ela pode estar com o acompanhante nessa consulta online. Então, tudo, né, é uma questão também de acordo com o paciente, né? O paciente que vai também dizer, né, se quer, não quer fazer dessa maneira, tá? Então, é importante ter esses consentimentos, tá? É uma ferramenta muito importante nesse momento que a gente está vivendo, para evitar justamente a circulação de pessoas e aglomeração em ambientes, principalmente ambientes, que as pessoas podem estar, às vezes, com uma doença transmissível, como unidade de pronto-atendimento, pronto-socorro de hospitais. Então, as pessoas que têm condições, que não são emergências médicas, né, então elas podem estar utilizando dessa ferramenta da telemedicina para um atendimento e também para o acompanhamento, né, da manutenção da sua saúde. Então, as pessoas que têm condições, né,